Não existe amor em SP A gordinha se lascou, foi pedir dinheiro ao pai A gordinha foi pedir dinheiro ao pai, a gordinha vai ligar pra onde? Pra academia Resultado Vai pra academia Você lascou, né? Bora É brincadeira É vida Pode crer, compadre A nova loira Show, minha esposa Fica, como é? Fica o que? Fica grande? Fica mocha? Fica mocha Vai Danila, vai, vai Vai Vamos ver a carga dela 5kg Eu quero um alíquido Com o doutor Christian Cavalcão Vapo Botou só o ferro, a gruta Que pudor aqui vai ter o sofá A bala na borda da praia Vambora Tá ligado? Ai como é, como é? Ligeira é ela Linha fina Linha fina É o que separa Verdade da mentira Água translúcida Vento camaleão Felicidade É só questão de esferonar Uma crise dessa, bicho Tô aí na batalha Blogueirinha Blogueirinha, é? É Então, se você, né? Achou massinha e tal Se você gostou do canal Se inscreve Dá aquele like Eu não sou boa nisso, cara Eu não sou realmente A minha colega tá aí dizendo Faz mais o que? Faz mais o que? Né? Será que eu sou?